Aplausos Olá, Ravan. Qual é o dhambi? Dhambi. Dhambi, Dhambi. Dhambi, Dhambi. Dhambi, Dhambi. Dardo no se. Estáspai. Estáspai, Dhanugur. Estáspai. Vamos lá para o que ele está. E aí? Seu bem. Eu vou pegar o que ele está. Deixem-se. Não, não é? Não há dinheiro, mas é uma coisa que ele está. Por favor, eu não há nada. A minha minha mulher nem está lá. Não há mais uma mulher. Nós estamos a ver com a minha mulher. Não, não há mais de ver com a mulher. Você quer fazer isso? Eu estou com um trecho. Você quer ver? Você está com um bumbum? Eu estou com um bumbum. 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 E aí Aham Olha que me lhe chão Olha que me lhe chão Olha que me lhe chão Beata no boneco